O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. Entre os cinco piores em situação de desigualdade socioeconômica, o Brasil está sempre na primeira, segunda, terceira posição. Essa imensa desigualdade, esse abismo social, está relacionado com uma série de problemas de violência, de falta de oportunidades, de dificuldades econômicas. As tentativas de redução da desigualdade foram mal sucedidas e, nas questões estruturais, o Brasil continua extremamente desigual e injusto. A sociologia, particularmente a sociologia da desigualdade, trabalha, analisa as razões dessa situação estrutural e da repetição desses problemas. Mas com uma limitação muito importante. Quando se fala em desigualdade, quando se fala em estratificação social, o problema que aparece, a dimensão que é considerada, é o polo pobreza. Populações vulneráveis, minorias, grupos extremamente pobres ou, pensando até, na classe média, baixa classe média, trabalhadores, setor informal, etc. É como se a desigualdade fosse apenas um problema dos pobres, dos pobres ou da classe média. Não se pensa a estrutura brasileira como integrada com relações de dominação, de dependência, de exploração. 99% dos estudos sobre desigualdade no Brasil, e isso também se repete em outros países, é sobre, como eu repito, esse polo pobreza ou de classe média. E o outro lado? E a riqueza? O Brasil é um país extremamente rico, sempre foi, em toda a sua história, houve a geração de riqueza extraordinária. Nós somos produtores de alta qualidade em vários setores, então há uma geração permanente de riqueza, é um povo laborioso. E para onde vai essa riqueza? Quem são os detentores do capital produtivo, do capital que se recicla continuamente em novos setores? É como se houvesse uma pirâmide, é a representação costumeira da estrutura social, uma pirâmide que tivesse uma base muito grande, uma parte intermediária importante também, mas sem o ápice, sem o topo da pirâmide. E esse topo é totalmente desconhecido. Analisando essa situação, há mais de 15 anos, eu venho trabalhando justamente com essa lacuna, com essa parte desconhecida, que é o topo da pirâmide. É um tema um pouco controverso, porque em vez de analisar populações pobres, vulneráveis, trabalhadores, eu estou trabalhando sobre milionários, bilionários. A riqueza é mistificada e ela é, ao mesmo tempo, totem e tabu. Totem, na medida em que se admira, a riqueza é considerada sempre legítima, meritória. E tabu, porque é totalmente desconhecida, oculta, mistificada. É um desafio muito grande para a sociologia, porque as informações não são disponíveis. Mas há uma resistência muito grande, tanto dos aparatos estatísticos, como dos próprios sujeitos da pesquisa, que se recusam a transmitir ou a informar a sua situação. Então, eu tenho algumas publicações científicas, algumas de socialização, que consideram justamente a estrutura social brasileira na sua articulação entre o polo pobreza, mas subordinado ao polo riqueza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto